Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Bom dia a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar um pouco de nossa experiência no Brasil. Eu sou de uma geração que lutou contra a ditadura militar e que influenciou profundamente seu processo de redemocratização. Na Amazônia, essa mesma geração de pessoas aprendeu com o líder sindicalista e ambientalista Chico Mendes uma espécie de luta pacífica em defesa da floresta e das populações que habitam nessa floresta. Aprendemos também com a teologia da libertação da América Latina a luta em defesa das pessoas mais frágeis em situação de pobreza sobretudo numa situação grave de fragilidade social como a que acontecia na sociedade brasileira na segunda metade do século passado. A combinação dessas duas lutas criou na realidade do Brasil o que costumamos chamar de socioambientalismo que é a junção da luta em defesa da floresta e dos graves problemas sociais. Essa luta une o direito das populações locais, dos extrativistas, que são os ribeirinhos, os quilombolas e as populações indígenas, com a defesa da biodiversidade e os direitos democráticos que são tão importantes na nossa sociedade. O meu envolvimento com essas causas sempre foi um envolvimento visceral, já que até os 16 anos fiquei na floresta amazônica. Acompanhei de perto a luta pacífica dos sindicalistas Chico Mendes, que eram os empates em defesa das florestas, em que mulheres, crianças e idosos faziam uma espécie de barreira humana para proteger a floresta do desmatamento. Esses empates, eles evitaram a destruição de milhares e milhares de hectares de floresta, mas, infelizmente, não foram suficientes para impedir o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, bem como o de outras lideranças, que na mesma época foram igualmente assassinados. Mas, desde a morte do Chico Mendes, a luta em defesa da Amazônia, na realidade do Brasil, ganhou grande visibilidade e algumas conquistas muito importantes, como foi o caso da criação das reservas extrativistas, que combina a proteção da biodiversidade e a permanência dessas comunidades nas áreas que tradicionalmente ocupam. Em 2003, com a chegada do presidente Lula ao governo, eu tive a honra de ser ministra do Meio Ambiente até meados de 2008, onde tivemos que enfrentar uma situação dramática, que foi o aumento do desmatamento indo para 28 mil quilômetros quadrados. O maior desmatamento da Amazônia tinha sido, em 1995, com cerca de 29 mil quilômetros quadrados. Fizemos um esforço muito grande para enfrentar essa situação, enfim, buscando coerência com aquilo que exigia a sociedade de nós e, ao mesmo tempo, preservando a nossa origem de luta de defesa da Amazônia. Fizemos um esforço para transformar em políticas públicas as boas ideias, reunindo as experiências das organizações, da sociedade civil, das ONGs, formulações e estudos da academia, iniciativas do empresariado comprometido com a transformação e, ao mesmo tempo, fizemos um esforço para criar novas estruturas coerentes com essa nova abordagem. não bastava termos uma boa ideia, era preciso criar os novos processos e as novas estruturas. O educador francês, Edgar Morin, ele disse que, no começo, a mudança é apenas um pequeno desvio e que a gente tem que ficar atento para verificar quais são os desvios que a gente quer ajudar a prosperar. Na realidade do Brasil, nós procuramos e encontramos esses bons desvios, chegamos a produzir uma visão e, com a ideia de que a abordagem para enfrentar o desmatamento da Amazônia precisava ser uma política transversal, nós partimos para criar essa nova estrutura e esses novos processos. Foi assim que surgiu o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que chegamos a combater os crimes ambientais utilizando dois processos combinados. Imagens de satélite que faziam toda a cobertura das ações ilegais, orientando as ações de fiscalização e repressão. A fiscalização era feita pelo órgão ambiental federal e a repressão era feita pela própria Polícia Federal. Nós, com esse esforço, conseguimos desmontar verdadeiras quadrilhas que contavam com a participação de empresas e de pessoas dentro da própria estrutura do governo. E o certo é que, combinando essa ação de repressão com a criação de unidades de conservação, porque criamos cerca de 200 mil quilômetros quadrados de novas unidades de conservação, além de criar cerca de 100 mil quilômetros quadrados de terras indígenas para as populações tradicionais. Criamos novos regramentos legais, como a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vedamos o crédito para todos os desmatadores ilegais, mas, lamentavelmente, não conseguimos, por parte do governo, o apoio necessário para uma política de fomento que nos levasse à mudança do modelo de exploração predatória da precária, que é a principal responsável na Amazônia pela perda de floresta. O enfrentamento que foi feito dos grandes lobbies econômicos, contrários às ações de combate ao desmatamento, foi um sucesso, mas, infelizmente, seria necessário mais tempo, mais firmeza do governo em persistir nessa agenda. Mesmo assim, com todas as dificuldades, conseguimos uma redução de mais de 80% do desmatamento na realidade da Amazônia, evitando que cerca de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico fossem emitidas, aumentando o grave problema das mudanças climáticas. Esse plano acumula hoje quase uma década de bons retornos, mas, infelizmente, ele agora está ameaçado pela mudança que aconteceu recentemente do Código Florestal. Além dessa mudança na lei que protege as florestas, nós tivemos uma mudança na lei de criação das unidades de conservação, tivemos uma mudança nas estruturas de fiscalização e há hoje no Congresso Nacional Brasileiro uma proposta para mudar também a lei que cria as terras indígenas. Como se não bastasse todos esses retrocessos que estão acontecendo, nós temos hoje a anistia para os vários desmatadores que haviam sido combatidos no plano anterior. O certo é que hoje a governança ambiental brasileira está enfraquecida e os grandes projetos que estão sendo feitos hoje no Brasil de infraestrutura, eles, além de não terem a qualidade social necessária, também eles não atendem às exigências ambientais necessárias. Mesmo assim, nós identificamos na realidade do Brasil uma mudança significativa e um aumento na consciência ambiental da população brasileira. Nós temos hoje uma nova forma de militância, da mesma forma que está acontecendo em outras partes do mundo, um novo ativismo que reúne pessoas de um modo muito especial, que tem se constituído numa verdadeira esperança para todos nós que lutamos a favor do desenvolvimento sustentável. A essa nova forma de militância, eu dei um nome chamado de ativismo autoral, em contraposição ao que eu chamo de ativismo dirigido. O ativismo dirigido tem muito a ver com o que tínhamos anteriormente, que era a mobilização feita, sobretudo, por partidos políticos, por sindicatos ou por lideranças carismáticas. Nesse ativismo dirigido, a ação é sempre centrada no constrangimento, na punição daqueles que estão fazendo a contravenção. E a instituição que está à frente do movimento é colocada como o condutor do processo e da ação das pessoas. Além disso, a autoria e o reconhecimento das ações do ativismo dirigido, ele é sempre atribuído à organização e aos dirigentes, ou à liderança carismática, e tem também uma acentuada ênfase naquilo que chamo de hierarquia e na disciplina. Quem viveu a experiência dos partidos políticos de esquerda sabe que é assim que acontece. No ativismo dirigido, esse ativismo antigo, paradoxalmente, ele tem uma propensão maior ao discurso em favor das causas coletivas e tem a desvantagem de colocar a maioria das pessoas no lugar de meros espectadores da política, não se colocando como sujeitos. No ativismo autoral, essa nova forma que eu identifico está acontecendo no mundo, a ação se centra, em primeiro lugar, em convencer as pessoas, em envolver as pessoas, e não apenas no constrangimento e na punição. E mesmo quando há uma organização social, essa organização serve para dar suporte, para ser uma base e não estar à frente das pessoas ou atrás das pessoas como sujeito oculto. O envolvimento se dá pelos vínculos e afinidades de forma horizontal, mas, sobretudo, pela busca de consensos em espaços de convergência. Há, no ativismo novo que surge no mundo, uma nova propensão para dividir a autoria, a realização e o reconhecimento das conquistas. O ativista autoral se envolve pelas causas, mas também pelo prazer de experienciar e participar de atividades criativas, produtivas e livres que levam à transformação da sociedade. Esse novo ativismo se viabiliza graças à revolução da comunicação em tempo real e das novas tecnologias. Ele é a principal vantagem dessa nova forma de ativismo é conferir maior estímulo àquilo que eu chamo de exercício da militância disponível, tirando as pessoas do lugar de espectadores da política para o lugar de autor, mobilizador e protagonista. A sua maior desvantagem é o risco de nos fragmentarmos, de termos uma ação puramente individual, sem o que não há como se ter nenhum projeto coletivo de transformação. O nosso grande desafio nessa forma de ativismo, no meu entendimento, é fazer a junção de dois movimentos que parecem contraditórios, que eu entendo serem complementares. É aquilo que eu chamo de juntar a agregação dispersiva e a dispersão agregadora. Na agregação dispersiva, que é um paradoxo, as pessoas se juntam através de valores para ganhar a energia da transformação. Já na dispersão agregadora, as pessoas imantadas por essa energia transformadora, elas se espalham pelo mundo inteiro, criando aquilo que eu chamo de pontos gravitacionais. Esses pontos gravitacionais que se multiplicam, criando novas superfícies de sustentação para a profunda mudança que o mundo precisa na realidade econômica e social do nosso tempo. A diferença é que essa nova superfície não é uma infraestrutura física, econômica e social. Ela é uma nova base de valores. É mais que uma maneira de fazer as coisas. É uma maneira de ser, um ideal de vida. Geralmente, quando eu faço esse tipo de fala, as pessoas me perguntam se eu sou pessimista ou otimista. E eu sempre respondo que nem pessimista nem otimista. Tão somente persistente. E eu vejo que essa nova realidade, ela está aqui presente com a presença de todos vocês, criando essa nova força transformadora que, no meu entendimento, nos levará não a uma ruptura ou uma transição demorada, mas uma verdadeira mutação, uma mutação possibilitadora para a grande transformação que o mundo precisa na crise desse nosso tempo. Muito obrigada. 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 Obrigada.